Oi meninos e meninas, o vídeo de hoje é dicas de saúde. Pneumonia e tuberculose é curada com mastruis e leite. O mastrui é uma planta utilizada para fins medicinais, desde o descobrimento do Brasil. Outros chamam Eva de Santa Maria. Grávidas não podem tomar. O mastrui serve para várias utilidades. Alguns exemplos, vejam, inflamações internas, ele vai cicatrizar internamente, melhora a circulação sanguínea, problemas respiratórios, se é fumante há vários anos ou tem asma, é cicatrizante de machucados. Várias pesquisas comprovam esses dados. Não tomar em grandes quantidades, mas em pequenas doses. Combate infecções pulmonares. O mastrui é expectorante no caso de gripe. É digestivo, melhora o intestino. Tome mastrui como uma forma defensiva. O mastrui curou duas pneumonia e tuberculose do meu esposo. Basta ter fé. Mastrui é vitamina A, B e C. É oxidante. Combate os radicais. Mastrui, um grande amigo dentro de casa. Vou contar para vocês. O meu esposo, ele, 15 anos atrás, ele foi cometido por pneumonia. E ele teve um tratamento médico durante seis meses. Ele tomava aqueles comprimidos enormes, que antigamente eram uns comprimidos grandes, pareciam uns botão. Ele melhorou. Depois de um ano, a pneumonia voltou outra vez. Atacou meu esposo e ele se internou. Quando ele se internou, passou seis dias, recebeu auto e veio para casa. Tomou o bendito remédio, que era os comprimidos, durante seis meses. E com dois anos, voltou e voltou forte, já virada na tuberculose. E um dia ele falou para mim que estava botando sangue. Aí eu fiquei aflita. Aí veio uma ideia do mastrui, mastrui com leite. É essa plantinha aqui, muito utilizada, que nasce em terreno baldio, quintal. Ela é muito conhecida no Brasil inteiro. Então, pessoal, eu peguei uma porção, mais ou menos assim, ó. Tem uma porção que faz, somos nós mesmos que faz a porção. Peguei uma porçãozinha assim, ó. Quebrei as talinhas, as folhinhas. Coloquei no liquidificador, com um copo de água, ó, aqui, ó. De 200 ml, coloquei um copo e meio. Eu coloquei no liquidificador. Peguei a lata do leite, coloquei três colheres, bem cheia de sopa, assim, ó. Coloquei dentro do liquidificador. Então, passei no liquidificador, coei. E trouxe aqui, pra mostrar pra vocês. Eu coloquei no potinho, coloquei na geladeira. Seis horas da manhã, eu tava dando pra ele, três dedos, do mastrui com leite, ó. Três dedos. Assim. De quatro em quatro horas, eu dava pra ele, mastrui com leite. Eu não coloquei açúcar, nem adoçante. Fica a critério de cada um. Ele não é muito amargo, não. Ele tem um cheirinho meio forte. Mas dá pra tomar. Já que você quer ficar bom, então, vê quantos cheiroso e cheiro forte vier, né? Você quer ficar bom, não é isso? Você não quer ficar entupido de comprimido, não é verdade? Então, você toma com o maior prazer, que você vai ficar bom. E ele tomava de quatro em quatro horas, eu dava três dedos a ele. Não é pra você fazer forte e querer ficar bom do dia pra noite, não. Você tem que tomar durante três, quatro, cinco dias. Porque quando você vai tomar os antibióticos, você só vê uma melhora depois dos sete dias. Então, você não quer ficar bom de um dia pra noite, não é isso? Então, você toma durante o dia. Esse copinho aqui, você mede três dedos. Você toma de manhã, seis horas em jejum. Nove horas, você toma mais três dedos. Nove, dez, onze, doze. Uma hora, mais três dedos. Uma, duas, três, quatro, cinco horas, mais três dedos. E vai contando de quatro em quatro horas. Quando acabar, você repete. Você vai fazendo a sua porção. Eu coloquei na geladeira e ele foi tomando. E no outro dia ele já viu a melhora, ele já não tava botando sangue. E ele ficou bom até a data de hoje. Tá com mais de quinze anos que ele não tem nem pneumonia. Ele não tem tuberculose. Ele ficou curado por completo só com isso aqui. Baixa ter fé. E, por surpresa, ele é fumante. Ele é fumante. Ele é fumante. Olha aqui. Tá com mais de quinze anos. Acho que com dezoito anos. Ele não sente nada. Vamos tomar? Vamos provar? Olha aqui. Espero que você goste. Compartilhe, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. Vamos provar? Tchau, tchau.